2-3-0 2-3-0 3-0 Já tá? Tô amando já? Graça, já tá aí, leve 4-0 5-4-0 4-0 5-0 5-0 5-0 Ok. Tenho. Tenho uma cena ai, olha ai. Tenho aqui uma cena. Que fazia assim. Deita. Olha. Tinha sinal. Tinha sinal que iré portá-lo. Olha ai ó. Tinha isto assim olha. Já vais ver. Tinha isto assim. Mas como isto dá uma beca de perda. Eu tirei. Mas olha aqui. Eu tenho isto. Layer. Dicta. 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 Frost. Não sei. Mas tinha aqui uma cena. Acho que era. Que fazia isto aqui. Ao ventre. É fixe. Vamos. Estou na ai. Está iniciando. Um. Nottså. Um. Uh. 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 E se não? Ah, sei que sim! Dei-me tirar isto! Ah, mas estão falando de nada! Eu sei que montei isto! Eu sei que montei! Eu sei que montei! Quantos porcento é que me odeias? Quantos porcento é que me odeias? Porcentagem. Eu sei que odeias. Só que o teu é o contrário. Estás pronta? Estás pronta? Estás pronta? Vamos então. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Jona, consegui entrar no templo. Acho que encontramos algo aqui também. Os números. Vou limpar. Os números nos pilares parecem ser a primeira parte de datas. Ischel à esquerda, Shaqshell à direita. O problema. O enigma. Preciso fazer os símbolos combinarem. Talvez eu consiga abrir essas portas. Talvez eu consiga abrir essas portas. Talvez eu consiga abrir essas portas. O que é agora? Ah, depois já percebi, já percebi. Já percebi, já percebi. O outro é... Quatro e um. Quatro e um. Quatro e um. Talvez eu consiga abrir essas portas. Muita calma agora. Agora, estes três. Choveu. E este é mais um. Vai, como assim? Desculpa, Luís. Outra porta? Deve ter mais coisa por trás disso. Eu deveria saber. Por pouco. Não sei lá. Ah, este é mais um. Este é mais um. Está certo. Este é mais um. Este é isso. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Tenho que combinar os símbolos. Sumiu. Está aí. Estes três. Fica para o vento. Ótimo. Estou sem medo. Não tem a chiaça. Não tem? Não tem Round 1. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Espera! Se fosse... Se fosse... Se fosse... O que é? Vai. Vai. Não tem. Não pode sentir. Não tem sentido. Não faz sentido. Tenho que combinar os símbolos. Não faz sentido. Tenho que combinar os símbolos. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. É. Ou? Isso é. Eu não sei o que é isto. Um coisinho, dois em cima... Baqueca, baqueca, baqueca... Ahn, olha ali... Tem aqui... Tem aqui... É aquela cena... Pra lá... Então, já tá certo, grane... Deu certo... Obvi, agora tá certo... Mas não abre a porta... Alô? Ei, John, há algum progresso? Ei, uma data incompleta e uma representação de Chuck Schell Tem duas datas aqui e e-Shell Acho que vi a data à esquerda em algum lugar. A foto de Cozumel Talvez tenha uma pista O que é isso? A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. Pois... Onde é que eu vou a foto? Não sei quantos. Já pusei aqui. A foto não sei quantos. 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 O que é isso? A foto não sei quantos. A foto não sei quantos. O que é isso? 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 Estou dando 2 alunos a serpentes. Graças! Ai, muito bom! E aí? Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai, sobra. Tchau, tchau. Caramba, não faça isso. Desculpa. Mais alguém sobreviveu? Não tenho a mínima ideia. Acampamento, aqui é a equipe Omicron. Caímos numa emboscada. Acampamento, responda. Alguma coisa? Silêncio, preciso ouvir. Ainda não consigo... Deus do céu, elas estão aqui. Você não vai me pegar. Mentira, cara. Do que eles estão com tanto medo? Merda, perdi meu rádio no acidente. O que foi isso? Cadê os reforços? Os reforços estão a caminho. Vou ver, sozinho. Então mandem eles te apressarem, merda. Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma, já calma. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram... Garras... Presas... Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram... Só gritando... Ossos... Acabou. Você tá a salvo. Esse não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. Ou seja, ela tá morta. Me cubra. Eu vou verificar. Preciso achar ela. Merda! Vou conferir. Merda. Então é melhor continuar fugindo. Não tem que estar perto. Conhece o que mexe na altura. Aí, merda! Cobertura! Por favor. O que é porquava? É melhor não! Vai levar! Podem, vai levar! Ah! Notícias confirmadas! Avisem a todas! Equipe Beta, os reforços estão a caminho. Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma, só calma. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram... garras... presas... Impossível hoje... ... ... ... ... ... ... ... É complicado, pera-dia, não é? Equipe Beto, os reforços estão a caminho. Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma, se acalme. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram garras, presas. Eles nos atacaram. Sob, gritando, atacando. Acabou a explicação. Adiante, invasora avistada. Invasora é morta. Equipe Beto, os reforços estão a caminho. É pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Aí, desculpa. Calma, se acalme. Pode nos contar o que aconteceu? Todos aqui foram garras, presas. Eles nos atacaram, só gritando ossos. Acabou, você tá salto. A gente já era. A gente já era. A gente já era. Tá melhor agora? Estampo. Acabou. Você tá salto. Estamos salto. Só precisamos esperar até os reforços chegarem. Não pode ser! Obrigado. Não sei como que é. Não digas, tá complicando. Equipe Beta, os reforços estão a caminho. Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma, se acalme. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram... garras... presas... Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram! Acabou! Mania! Presenta a ação! Vem cá, meu Deus! Matem! Matem! Quando eu surgir, matam logo quando eu estou aqui. Eu estou com 5 anos. Já vi que não posso nem bater naquele lugar, né? Equipe Beta, os reforços estão a caminho. Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Eu tô com a pacete. Eu acho que... Eu não vejo aqui. Se acalme. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram... garras... presas... Eles nos atacaram! Só gritando... ossos... Acabou! Você tá assalto! Ainda consigo ver elas! Tudo certo! Tudo bem! Baixa a assalto! Baixa a assalto! Acabou! Você tá assalto! Não parece que você é assalto! O que é isso? Só precisamos esperar até os... Puta que pariu! É, puta que pariu! É, puta que pariu! Ah, merda! Melhor averiguar! Tudo limpo! Vamos! Tô limpo Tem que matar por cima Como é que eu vou fazer esta merda? Com nada mais ninguém machuca Ah, tem lindianas já mas... Vamos acabar com isso Vai lá também vai, força Eu tento puxar as armas, eu puxava as armas Por isso que o outro que é em baixo Dá para que eu morrer Não dá não Perfect Tem lindianas nessa jaque Então não me virão Vamos levar nessa jaque O que é isso? Angar na vista Caramba Eu faço muito dano mano Tava quase mesmo assim Eu dou muito dano Eu dou muito dano Equipe Berta, os reforços estão a caminho Pra trás Eu tô avisando Tem que ir longe de mim, caralho Calma, já calma Pode nos contar o que aconteceu Tudo que eu vi foram Garras Presas Eles nos atacaram Só gritando Ossos Acabou Fale Oh Não 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 O que é isso? O que é isso? Chegada em instantes. Chegada em instantes? Não se mais ninguém ganha. Estamos aqui. Notícias 5. Angar à vista. Vocês formem um perímetro. Joga isso aí. Pra onde foi? Pra onde foi? A esquerda. Para ainda atacar eles. Consegui dizer. O que são essas criaturas? Tem que ter um jeito de... Não tenho espaço suficiente para isso. Não tenho espaço suficiente para isso. Vamos seguir então. Já consigo passar. É um enigma. É um bicho que alguém... Não tenho espaço. Não tenho espaço. Porque eu não vi ainda. Eu estava aqui. Eu estava ali no outro lado. Eu estava aqui. Meu Deus. Cadavres por toda parte. As criaturas os mataram. Mas por que? Jonah. Abby. Ei, Laura. Eu vi uma coisa. A trindade está sendo... Caçada por alguma... Criatura. O que? Se bilava. E se movia muito rápido. Laura. Está parecendo a lenda do pistaco. Está brincando com a gente? Não. Eu sei o que vi. Você está segura? Eu já estou voltando. Não tem espaço suficiente para isso. Não tem espaço suficiente para isso. Ah tá. Não tem espaço. Não tem espaço. Não tem espaço. Ah tá. Vai vir uma raquinha. Não. Eu podia pegar um pássaro. Eu podia pegar o pásaro. O que é que está aí? O que é que foi? Vem cá, vem cá, vem cá A ver... Vem cá, veste, veste Mas foi gratuita Garra diária, ok. Tu com quantos pontos? 5 picaças. Folha da serpente. Ah, interessante. Jogadora. Correira. Cultura. Pode ser. Não dá, não dá. Ah, pera aí. Deixa eu pedir ele. Pode ser. Não dá, não dá. Ah, pera aí. Agora tem mais um epa. E na primeira hora. Pont patou. Vamos lá. . Eita porra, ah, olha a missão, por causa que ele está indo para cada peixe, é a lama. E a 8 com vocês, tchau. Bem, muito brilhante, aqui em baixo, está indo para a cidade, não quer ir para a cidade. Eita porra, ah, olha a missão, por causa que ele está indo para a cidade. Estávamos esperando, o que acha que vamos encontrar? O mural mostrava uma série de provações. Acho que sei outro jeito de atravessar. Certo, eu vou na frente, te vejo do outro lado. Desconveniente. Não é, desconveniente, não é? Desconveniente. Que aflição Que aflição Que aflição Da porra Que aflição 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 É, eu tô tento. Vamos aí. Mas baixo não, vamos morrer. Jonah, eu tô em algum tipo de caverna. Há sinais de que pessoas estiveram aqui. Jonah? O que é assim? Vai pra ali. Jonah, se conseguir me ouvir, acho que ainda tô no caminho, na aprovação da aranha. Vou chegar lá em cima. É mais que o caminho da aranha. Olha a aranha, dá-lhe uma aranha. Caraca, é da aranha, bicho. Diz da aranha, né? Tem da aranha. Imagina uma dessas a morrer do pé. Não, 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 não. Ele ainda fica algo sem o pé. Tá aqui outra vez? Não, não, não. Como é que eu vou subir lá para cima? Deve ser por aqui. De alguma maneira? Aqui é a única maneira que ela é só por cima. Espera lá. Já estou a ver. Acho que estou a ver o fim. Estou a reparar que eu não estou aqui, mas pronto. É igual. Vamos lá para ali. Vamos lá para o fim. Vamos lá para o fim. Não! Vamos lá para o fim. O que é isso? E aí, agarra-te, agarra-te E aí, agarra-te Agora vai para aí Agora vai para aí Agora vai para aí Agora vai para aí Aqui está Agora vai para aí 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 E aí E aí E aí Poderia ser uma escada se estivesse virada tenho que descobrir onde ativar o mecanismo Preciso descer. Preciso descer mais? Preciso descer. Preciso descer. Preciso descer. Preciso descer. Não! Não, não é? Não! 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 Não dá para ir para baixo. Não dá para ir. Seuhr 할 último ruido vai pararan. Tem que ser con calma. Não pode ser que não tem oportunidade. Vamos lá. Basta. Fis. 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 Aper. Tenho que descobrir onde ativar o mecanismo É ali para baixo Preciso descer Sem socorro ir para baixo Tenho como ir depois Aleluia Where they come? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?